Vou dar a mão então agora, né? É, papai! Hoje, infelizmente, não saímos pra vitória, né? Mas nosso time é bom, pô! Vocês jogam demais! Vocês jogam demais mesmo! E outra, eu vou ter que ir nessa, não vai dar pra eu ficar no pós-jogo hoje, mas vou deixar a minha dúvida apagar lá, beleza? Ficamos juntos, Gurizada! Valeu! Beleza, Dígito! Bora, Dígito! Tá complicado, hein, rapaziada? Tá mesmo? Pois é, a gente perdeu de novo, hein, cara? Já tomou muito jogo sem ganhar aí, hein? A gente tem que fazer alguma coisa! Gurizada, vocês sabem o problema, né? O problema é o Dígito, mano! Não tem condição de jogar no nosso time! Não dá mais! É, Gurizada, não dá mais, cara! Vamos ter que sacar ele do time! É verdade, meu! É complicado, sabe? O Dígito é gente boa, é nosso amigo, mas tem que separar a amizade, né, cara? Mas e aí, quem que vai falar isso aí pra ele? Tá, não, Gurizada! Deixa pra mim! Beleza? Eu tenho que falar essa semana na casa dele e já resolver uns negócios e já vou aproveitar e vou dar esse recado nele! Não, não, beleza, cara! Só espero não ficar chateado, mas acho que ele vai entender! Ele vai entender! Ele vai entender! Tá, vamos lá só montar no nosso? Vamos lá! Vamos lá! Oi, e aí, Dígito! Tudo certo? Tudo certo? Posso trocar uma ideia contigo aí? Claro, claro! Entra aí! Entra aí! Beleza! Obrigado, Dígito! Valeu, valeu! Vem cá! Então, Tuka, diz aí o que devo a honra da tua visita! Pô, então, Dígito! Não é um assunto fácil, mas eu preciso falar sério contigo hoje! Não, calma! Calma, Tuka! Antes de tu falar... Fá um pouquinho! Aqui, irmão! Aqui! Ah, eu não acredito nisso! Pega, pega, pega! Eu vi que vários jogos lá que a gente tá indo, que a gente fica na resenha depois, teu celular tá com a tela quebrada, não tá funcionando direito e já tá meio ultrapassado aquele... Tá, cara, eu não acredito nisso! O que você quiser, beleza? Muito obrigado, cara! Bah, muito obrigado mesmo! Sem palavras! Não precisa agradecer, pô! É o seguinte, o que tu tinha pra me falar? Ah, Dígito, nem era nada, cara! Era só pra falar do jogo e tal do nosso time! Sim, né? Tranquilo! Estamos melhorando! Algumas coisas ainda estão faltando, mas a gente tá no caminho! Aos poucos ainda, aos poucos ainda! Vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja? Vamos, vamos! Veladinha? Cara, é isso! Muito obrigado! Tá, show de bom! Vou pegar lá! Vou, valeu, Dígito! Alô, Will! Tudo certo? Não, beleza? Cara, passei aqui no Dígito e não consegui completar a missão! Não consegui dar o recado pra ele! Se tu tiver como passar aqui... Não, pessoalmente, depois eu te explico, cara! Mas não consegui! Passa tu aqui e tenta aqui! Tá! Valeu, abraço! Tchau! Oi, Dígito! Como é, Dígito? Tudo certo? Preciso falar contigo aí! Ó, claro! Entra aí, pô! Entra aí! E aí, pô! Fica à vontade! É, Leandro! Obrigado, Dígito! Fica à vontade! Fala aí, Will! Que deu a honra dessa ilustre visita? Então, Dígito! É um assunto meio chato e tal, mas eu preciso muito falar contigo! Até sei o que tu vai falar! Sei que tu tá desempregado! Sei que a situação tá difícil! Mas relaxa! Olha aqui, ó! Esse aqui é o cartão da empresa do meu tio! Eu já falei com ele! É só entrar em contato com ele! Tá contratado! Tá empregado! Sério, Dígito? Sério, fala com ele aí! Tá empregado! Dígito, eu não sei nem como te agradecer, irmão! Não precisa nem agradecer, pô! Não precisa nem agradecer! Era exatamente isso que eu queria falar contigo! Era isso que eu queria falar comigo! Você tem que pra tu me dar uma força! Mas aí, ó! Vamos comemorar agora! Vou pegar uma gelada pra nós, beleza? Bora, vai lá, Dígito! Obrigado! Fala, boleiro! Beleza? Tranquilo! Meu, só pra te avisar! Eu fui na casa do Dígito e não consegui dar o recado! Será que tu consegue passar lá na casa dele? Não, não! Pessoalmente eu te falo! Agora não dá! Beleza! Valeu! Fala, boleiro! E aí, Dígito? Beleza, cara? Preciso trocar uma ideia contigo aí! Claro! Entra aí, entra aí! Claro! Fica à vontade, boleiro! Senta aí, senta aí! Pô, obrigado, Dígito! Descensa aí! Descensa aí! Fala aí, boleiro! Que honra ter tua visita aqui! O que tu precisa? Pô, Dígito, cara! É um assunto um pouco chato aí! Né, cara? Eu espero que tu me entenda mais... Pô, irmão! Eu preciso te falar! Não! Que isso, boleiro! Que isso! Não precisa! Não fala mais nada! Eu já percebi, tá? Eu percebi e não precisa nem falar, pô! Não precisa nem falar! Tá aqui, boleiro! Tá aqui, ó! A grana pra arrumar o teu carro! Eu vi que faz mais de semanas que eu sempre tô indo te dar carona e tu conversa, fala na resenha lá que a grana tá curta, que teu carro tá estragado, mas tá aqui, ó, boleiro! Vai lá, arruma teu carro e olha só! Não se preocupe em me pagar! Não se preocupa! Ó, não se preocupa com isso! Arruma teu carro e se precisar que eu te leve lá no mecânico, o que tu precisar pode me chamar! Mas aqui é pra arrumar o teu carro, boleiro! Relaxa! Pô, DJ, cara... Não, 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 boleiro! Só que a gente é irmão, né, pô! A gente é irmão, pô! A gente é irmão! Relaxa! Não precisa nem me pagar, boleiro! Não precisa nem me pagar! Isso é um presente, meu! É um presente! É um presente! Pode arrumar teu carro que é um presente, tá? Não, relaxa, boleiro! Não, não! Relaxa, relaxa! Ah, que bom que eu tô com o mundo! Tu não é seu amigo, que nem... Não, não, boleiro! A gente é família, pô! A gente é irmão, pô! Não precisa nem me pagar! Mas seguinte, boleiro! Seguinte! Tu disse que tinha um assunto sério pra falar comigo? Fala aí, fala aí! O que que era? O que que era? A mim, fala aí o quanto eu tinha! Vagou! Tu era... Pô, meu Deus! Pô, meu Deus! Pô, meu Deus! E aí, gurizada, beleza? Ô, meu! Só pra avisar vocês aí, não consegui dar o recado pro Didi! Cara, não sei como é que a gente vai fazer, mas depois no jogo, no jogo a gente conversa aí, acho que a gente fala os três com ele aí, beleza? É nóis! Rapaziada, e a situação do Didi? Ah, cara, tu acredita que eu fui lá na casa dele pra falar o recado que a gente convidou? E ele tinha o celular pra me dar de presente? Certo, cara? Ah, não consegui falar nada, cara! Vai ficar difícil, né? Tá louco! Eu também, cara! Eu fui lá falar com ele pra tirar ele do time, eu desempregado, né? Cheguei lá, eles já tinham arrumado um emprego pra mim, cara! Claro! Na empresa do tio dele, sério, cara? Aí eu não consegui, né? Não, não, só porque eu cheguei lá pra falar com ele também, e ele me emprestou um dinheiro pra arrumar o carro. Tá falando isso, né? É, eu tinha comentado com ele um tempo atrás, o carro tava com uns problemas, né? Nem lembrava mais, ele disse, ó, boleto, tem um dinheiro sobrando aqui, vai lá, e quando tu puder, tu me paga. Aí eu ia falar o quê pro cara? Ah, não, daí fica difícil. Só que assim, cara, nós vamos ter que falar pra ele, né? Não dá. Tem, não tem como adiar. E nós tamo aí, quantos jogos sem ganhar, cara? Não dá mais pra adiar. Não, não, e a bola chega no pé dele, o homem se desespera, não sabe o que fazer, só dá pra ser errado, não... Cara, acho que o Didi não tem um gol na carreira, na vida dele não tem um gol. Tá difícil mesmo. Aí não dá pra ter um cara assim no time, né? Gente boa e tudo, mas que assim, ó, vamos falar os três pra ele. Acho que é a melhor. Quando ele, cara, senão nós vamos ficar nessa situação aí, só vamos alongar... Tá, não, fechou, eu fecho. Quando ele chegar aí, vamos falar os três pra ele. Beleza, vou virar. Fechou. Ô, gurizada, beleza? Cheguei, cheguei, rapaz, cheguei. Ô, gurizada. Ô, galera, aproveitando que já chegou todo mundo aí, eu tenho que dar um recadinho pra vocês. Só que antes a gente tem uma coisa pra te falar aí, cara. Não, não, não. Espero que tu entenda aí. Deixa eu falar, deixa eu falar primeiro. Não, não, Didi, mas deixa eu te falar, cara. Não, calma, o que eu tenho pra falar é importante, hein? É importante pra mim também. Então deixa que eu falo, deixa eu falar primeiro. Fala aí. Tá. Fala aí, fala aí. É, deixa, eu vou falar, eu vou falar. Seguinte, galera, eu refleti bastante essa semana aí e o time tá vindo só de derrotas nos últimos dias e eu vi que o time precisa de mudança e eu tomei uma decisão. Fala essa decisão aí pra mim. Fala aí pra mim. Fica isso, Didi. Fica isso, Didi. Falei, alei. Tá, Didi, caneleira. Uma luva? Creme. Futeira, hein, pai? Aí, ó. Tem mais aqui, né? Tem mais? O que que é isso, Didi? Oi, Didi. Tá, mas a gente não entendeu. O que que seria isso, Didi? É pra vocês, né, pô? É pra vocês. Ah, Didi, só que eu não tenho dinheiro, né, cara? Não tenho dinheiro disso. Isso aí é um presente meu, grisado. É um presente meu. Era isso o recado, pô. O recado é que a gente precisava de acessório novo pra melhorar o nosso futebol. É isso aí, é tudo de vocês. Tudo de vocês. Ah, Didi. Didi. Pô, cara, já que era essa cheira que eu queria, cara. Cara, a gente acertou muito, né? Essa luva aqui é linda, Didi. Tava precisando de uma luva, tu viu? Essa é a minha última, né? Essa aí tu não vai mais dar rebote, né? Agora as vitórias vão voltar, grisado. Vamos voltar. Ah, Didi. Vou falar o quê, né, cara? Didi é muito bom, cara. Tu é isso, mais. Ó, vamos fardar. Bota o chuteiro, vamos ver se vai ficar boa aqui. Bora pro jogo, bora pro jogo. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora pro jogo, bora. Bora pro jogo, bora. Perdemos de novo, hein, boleiro? Pô, Zé, eu nem lembro mais o que é a vitória. Faz tempo, hein? Ah, mas uma hora ela vem, uma hora ela vem. Vem, 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 vem. Mas seguinte, boleiro, aquela hora que eu cheguei no vestiário, tu falou que tinha uma coisa muito importante pra me falar. O que que era? Ah, nós tava conversando lá, resolvemos te dar 10. Sério? Sim, vai ser o 10 e o faixa do time. Sério, boleiro? Sim, sim. Ah, titular o máximo. Ah, e aí sim, bora. Aí sim, bora. Vou lá que resolvemos as coisas aí, tá? O que aconteceu, boleiro? Ah, o aluguel atrasou aí, tô precisando de dinheiro pra pagar aí, tá? Ô, boleiro, não. Vamos ver isso aí, vamos ver isso aí, boleiro. Só de migué, só de migué, que que é isso, leguelé? Só de migué, só de migué, que que é isso, leguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde...